O Ministério da Justiça quer mudar a lei que permite a compra de ouro extraído do Brasil sem apuração de procedência. Essa seria, por exemplo, uma forma de combater o garimpo ilegal em terras indígenas como a Reserva Anomale. Já o Ministério das Comunicações anunciou que vai ativar a internet banda larga na região para ajudar as equipes que prestam serviços humanitários. A ideia é instalar 15 novos pontos de internet banda larga na Reserva Indígena e Anomale em Roraima. O número é o dobro da oferta atual na região. O acesso será efetivado pela Telebrás por meio de um satélite. Nos últimos dias, mais de mil indígenas foram resgatados do território Yanomami em estado grave por equipes do Ministério da Saúde. A Polícia Federal abriu inquérito nesta quarta-feira para apurar se houve prática de genocídio por parte do governo Bolsonaro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estuda a montagem de uma operação para retirar garimpeiros ilegais da região. Uma das estratégias do governo para sufocar o garimpo é mudar a lei que permite a compra do ouro extraído do Brasil sem procedência comprovada. Isso dificultaria as transações feitas pelos invasores das terras indígenas. O tema foi enviado pelo ministro da Defesa, Flávio Dino, para análise da Advocacia-Geral da União. Desde 2019, foram registradas cerca de 2 mil denúncias de violação de direitos humanos em territórios indígenas do país. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disponibilizou o Disque 100 para que a população e entidades façam denúncias de forma sigilosa.